Olá, meu nome é Fabrício França, eu sou diretor do Instituto Triângulo e hoje nós vamos falar sobre reciclagem e reaproveitamento. O que é lixo orgânico? O lixo orgânico é basicamente todo tipo de resto de alimento que a gente tem na nossa residência, seja eles da refeição, o arroz, o feijão que sobrou, que por algum motivo não foi consumido, o resto das cascas, das frutas que a gente tem na nossa residência. Esses são os resíduos que devem ser separados dos resíduos reciclados e reaproveitados. Para que a gente faça a reciclagem da forma correta. Uma outra dica importante que você deve fazer na sua residência é fazer a separação dos resíduos por recipiente. Basicamente, é uma dica que você precisa seguir. Compre um recipiente que tenha uma capacidade maior, uma lixeira de, em média, 50, 100 litros. E nesse recipiente você vai colocar os resíduos reciclados e reaproveitados. Basicamente, nesse recipiente você vai poder guardar papel, plástico, metal, vidro, as embalagens longa vida. Só tem uma regrinha que deve ser seguida por todos. Esses resíduos não podem ter nenhum tipo de resíduo líquido. Então, a embalagem de leite deve estar sem leite, o potinho de iogurte sem iogurte e por aí vai. Um outro recipiente que pode ser menor por conta do volume, você vai colocar todos os resíduos que não são reciclados e reaproveitados. Entre plástico, papel, alumínio, metal e vidro, que são pouquíssimos. E os resíduos orgânicos, o resto de alimento em geral. Dessa forma, você vai estar fazendo a separação dos resíduos na sua residência. E você vai facilitar em muito o trabalho das cooperativas de reciclagem no momento onde elas estiverem recebendo esse resíduo. Essa foi a dica de hoje. Para mais informações, acessem o site www.triangulo.org.br Ou ligue para nós. O DDD é 11 e o telefone é 44282812. Música Música